Eiii! Fala isso, meu bem-vindos, a Zina Nags aqui, começando mais um vídeo, rapaziada, da nossa série de fazenda E é o seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje, a gente vai domar um cavalo branco, rapaziada Sim, mano, no último episódio, a gente domou aquela bicha ali, que é um avestruz, né, mano? A gente domou o avestruz e depois, mano, a gente vai domar agora, rapaziada Agora, como eu só tô com esse cavalo aqui, que é o preto, a gente spawnou um lobo aí dentro e matou meu cavalo branco Então a gente vai ter que domar outro cavalo branco, mano Que é um novo cavalo, rapaziada E depois, mano, eu acho que no próximo episódio eu vou tentar domar todos os cavalos do Survival Craft, beleza? Então, já aguarda aí, que amanhã vai ter novidade Hoje a gente vai domar esse cavalo branco aí E amanhã a gente vai domar todos os cavalos Do Survival Craft 2 É, moleque! E agora, rapaziada, pra domar esse cavalo, o que é que a gente tem que fazer, mano? A gente tem que achar o cavalo branco E como o dia tá amanhecendo agora, então vai ficar bom, hein? Deixa eu ver aqui o negócio, rapaziada Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Eu acho que... O som do jogo tava muito alto, rapaziada Então eu dei uma baixada aqui Vou parar aqui um pouquinho pra pegar essas abobora Vou botar aqui A baixadinha Levar essa aqui pro nosso porquinho Pronto Agora vamos em busca do nosso cavalo Eu quero ver se o urso fica grande, pra nós darmos os panos em breve Eita O nativo O nativo ia valer Tem um toro ali brigando Ô, toro Tem que se virar, manito Tem um burrinho aqui O rinoceronte Queria achar um cavalinho, rapaziada Um cavalo branco, mano Ui, toda abóbora que tem aqui, mano Tem muito, eu nem percebi Mais abóbora por aqui Fazeram, nunca mais joguei o mod pro, né, mano Depois eu vou falar com o criador lá do mod pro Se ele atualizou alguma coisa Se ele parou De fazer o mod pro O mod pro é bom, hein É, rapaziada, tá difícil o cavalinho, hein, mano Não achar o cavalinho Aí dá dentro do trabalho Eu não tô lembrado, mas É onde foi que a gente achou esse cavalo, mano Nada por aqui vai que a gente acha, né, mano Tem um минa porque A gente acha que texture Então a gente acha um Mas tipo na coisa Eu só podo Eu só, comoijo É, rapaziada, aqui é a fazenda, né? Olha esses bichos aí, os bichos. Olha, rapaziada, parece que tá difícil, meu irmão, um cavalinho, velho. Mais meio-dia já, 12 horas. Olha, esses bichos aí é bom, acabou de matar esses bichos aí é bom demais. Olha o nativo, rapaziada. Dá pra tomar? Tá. Tomei dois. Tá, é, dois inicializa aí, depois eu pego. Deixa eu ver se eles vêm com uma pita, deixa eu ver se eles vêm com uma pita. Olha eles vêm, rapaziada. Que da hora, olha lá pra fazenda. Mas é que eu te duvide de hoje, rapaziada. É a gente domar um cavalo, mano. Cavalo branco, velho. Olha, achei um. Foi um que eu vi ou não? Por aqui. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Ah, foi, foi. Foi, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá doido, mano. Tá domado, rapaziada. Vou tirar um pintão do chão. E aí, rapaziada. Ah, ficou da hora, hein, velho. Vou voltar agora, rapaziada. Vou, vou nele. E vou chamando eles pra vim comigo. Eu vou na frente, rapaziada. Então, vou botar o cavalo lá e depois vou voltar pra pegar o outro. Mas eu vou chamando ele aqui devagarzinho. Acho que ele é. Da hora, né, rapaziada. Tu tá doido. Não veio, não veio. Então, vou botar primeiro o cavalo aqui dentro, rapaziada. Eu volto pra pegar o meu lá. Pra pegar o Black. Black ficou lá, Black. Aí, fica aí. Você vai ser o cavalo... Ah, tá aqui ele aqui. Tá aqui, Black aqui. Black ficou aqui. Rapaziada, já tava ficando de noite. Não sei se eu vou voltar pra pegar aqueles nativos ou não, mano. Acho que eu vou... Deixar isso pra fazer no próximo episódio, né. Deixa eles aqui dentro. Olha aí, rapaziada. Então, é isso, mano. A gente já tem aqui nossos dois cavalos. Tem um Blackzão aqui, ó. Ó, ó o Black aí, ó. E temos agora aqui... O nome desse aqui, eu acho que eu vou botar ele de Floquinho, rapaziada. No outro também era Floquinho, mas só que... Os voos aumentaram aqui dentro e acabaram pegando ele, rapaziada. Olha que texturinha. Você tá doido, velho. Da hora demais. Gostei, rapaziada. Bom, rapaziada. Então, já tô com meus dois cavalos aqui. E o próximo episódio, que vai ser amanhã... A gente vai domar todos os cavalos. E depois de domar todos os cavalos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estábulo, rapaziada. Pra colocar só os cavalos. Os cavalos eu não vou deixar ele aqui junto com as vacas, porque... Não dá certo, né, mano? Os cavalos junto com as vacas, sim. Tem que ter um estábulozinho só pro cavalo. E ter o curral aqui pras vacas, né, mano? Então é isso que eu vou fazer no próximo episódio aí. Então, rapaziada. Já deixa aquele like, se inscreve no canal também. Ativa o sininho pra não perder os novos vídeos que vão vir por aí. E as novas séries de fazenda também, né, rapaziada. Que vão saindo os novos mods. Vão saindo novos mods atualizados. E a gente vai fazendo nova série de fazenda, beleza? Então é isso. Um grande abraço aqui do Max. E até o próximo episódio. Tchau, obrigado!